Pelo país, uma movimentação enorme envolvendo milhares de pessoas em torno de um só objetivo, imunizar brasileiros contra o coronavírus. A vacina contra a covid-19 representa não só uma solução para um problema de saúde pública, mas também em todos os setores da economia, que vai crescer muito quando a pandemia estiver controlada. Atividades paralisadas, falta de matéria-prima, baixa produtividade. A missão será reverter os estragos provocados pela pandemia. No turismo, na cultura, no comércio, na indústria. Então nós esperamos que a retomada das atividades faça com que rapidamente essa produção de insumos retorne e a gente possa voltar nossas atividades, as empresas, atendendo quer o comércio, quer a indústria, quer a agricultura e todos os setores produtivos do nosso estado. Perspectivas para esse ano, a previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é de uma alta de 4,2% do PIB mundial. A vacina é uma porta de entrada para a retomada do crescimento. Diferentes setores já se projetam para o mundo pós-vacina. Caso haja o controle da crise sanitária, a expectativa é positiva e, para se confirmar, depende do controle da crise sanitária. A expectativa vai melhorando. Alguns setores, principalmente de turismo, hotelaria, aviação, vão sendo beneficiados de forma mais forte, eu diria. Terão uma recuperação mais forte. Para isso, vale a máxima. Fator humano e econômico andam juntos. O fundamental é entender que não há dicotomia entre vida e economia. Quando a gente salva a vida, a gente salva a economia. O que vai salvar a economia é controlar a doença. E como a gente controla a doença? Com a vacina.